Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou dividir com vocês mais uma receita que faço aqui na minha casa. Hoje vou fazer um pão, um pão bem simples, bem rústico, bem fácil de fazer e mostrar para vocês como eu faço o passo a passo, um pão com apenas 3 ingredientes além da água, fácil, econômico e que fica muito gostoso. Mas primeiro antes de começarmos a receita, convido você que ainda não faz parte no nosso canal, que conheça nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, acione o sininho que diariamente vocês terão uma nova receita. Sempre receitas fáceis que a gente faz aqui e humildemente divide com vocês. E agora então vamos fazer pão. Esse pão é um pão muito, muito, muito simples de fazer. É o pão que o meu filho gosta e eu faço muito seguido para ele. Então por isso que hoje eu dividi, vou dividir com vocês esta receita, tá? Meio quilo de farinha de trigo, sempre uma farinha de trigo de boa qualidade. Eu uso uma farinha sempre especial para pão, não abro mão disso, tá? Uma farinha boa, meio quilo. 5 gramas de fermento seco, 15 gramas de sal e em torno de 250 ml de água. Só isso, nada mais. Hoje está bem quente, a minha água é temperatura ambiente. Em dias frios eu dou uma amornadinha nela, mas hoje não precisa, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar uma colher de farinha de trigo aqui nesse fermento, misturar, colocar um pouco de água e deixar crescer. É o primeiro passo para o nosso pão. Na sequência, amassar ele e sovar. Esse pão, o único diferencial dele é sovar. Eu cilindro ele muito bem cilindrado, deixo ele bem sovado, que é o que vai deixar ele bem macio, como o meu filho gosta. Coloco aqui um pouquinho da água, vou misturar e vamos deixar crescer. Hoje, como está calor, vai crescer super rápido esse fermento. Em torno de 10 minutos, a gente volta para dar continuidade ao nosso pão. Fermento cresceu, olha que lindo. Se transformou em uma esponja e vamos fazer o nosso pão. Coloco aqui o sal, aqui só tem a farinha, tá pessoal? Coloco o sal, 15 gramas. Vou dar uma misturada aqui no sal com a farinha. E na sequência, o fermento e a água. Esse é o pão do meu filho, é o pão que ele gosta. Ele não gosta de pão com gordura, ele não gosta de pão com ovos, nada. Tem que ser aquele pão que fica com a casca bem dura e que fica macio. E como ele vai ser bem sovado, ele vai ficar super macio. Então, aqui eu vou misturando e vou colocando a água. 250 ml de água é em torno disso que eu vou utilizar. Já volto para mostrar para vocês a massa. E aqui a nossa massa está pronta. Para você que não tem um cilindro, pessoal, tem que sovar, sovar muito, tá? Então, vai rasgando a massa, rasgando, rasgando, até que ela fique totalmente lisa, elástica, pessoal. Isso vai demorar uns 20 a 30 minutos. Tem que sovar muito, mas muito mesmo para que ele fique bem macio. Porque é um pão que não tem nada de gordura, pessoal. Então, por isso, tem que ativar bem o glúten para que ele fique bem macio. Eu vou passar no cilindro, tá? E daí mostro para vocês. Aqui foi toda a água, sobrou nada, 250 ml, o sal e o fermento. Só isso. A farinha também foi toda. Então, foi exatamente as quantidades que eu passei para vocês. Vamos lá para o cilindro para deixar essa massa bem elástica. Pessoal, aqui é sovar, pessoal, cilindrar muito, passar até que ela fique bem lisinha. Então, vamos lá. E aqui, então, a nossa massa cilindrada. Eu passei umas 100 vezes para vocês terem uma ideia. Como vocês podem ver, ela fica super elástica. Está super lisinha, pessoal. É assim que tem que ser a massa desse pão, tá? Porque ele tem que ficar macio. Esse pão fica super macio. Como eu vou fazer um pão só, se fosse mais que um, eu ia esperar a massa descansar, para mim estar trabalhando com ela. Como é um pão só, eu já vou enrolar ele, tá? Vou fazer um pão. Tenho aí uma forma que eu já untei ela. E eu vou colocar esse pão crescer na forma. Um pão bem tradicional. Só enrolar e vai para a forma. Agora, eu vou deixar ele coberto com uma toalha, deixando ele crescer. Quando ele dobrar de tamanho, ele vai para o forno. 180 graus, por uns 45 a 50 minutos. Porque eu preciso que ele fique bem cascudo, pessoal. É assim que o meu filho gosta. E é assim que eu vou mostrar para vocês como fica esse pão. E aqui o nosso pão cresceu. Dobrou de tamanho. Não precisa deixar crescer mais que isso. Agora o forno já está aquecido. 180 graus. Eu ligo só a parte inferior dele. E lá ele vai ficar por uns 45 a 50 minutos, pessoal. Porque eu quero esse pão bem cascudo. Não passo nada, nem ovo, nem manteiga, nem nada nesse pão. É só assim, forno e deixo assar. 45 minutos no forno. E o nosso pão está assado. Agora eu vou retirar do forno para mostrar para vocês. E aqui o nosso pão com apenas farinha, fermento, sal e água. Prontinho. E olha isso, pessoal. Levíssimo. Cresceu super bem. Ele fica com uma casca bem crocante. Olha essa casca como que fica. Poderia até ficar mais pelo gosto do meu filho. Mas bem crocante de casca. E vamos cortar um pedaço, então, para mostrar para vocês. Olha a crocância da casca. Escutam esse barulhinho. Escutam esse barulhinho. Ele está ainda um pouco quente. Mas vou cortar para mostrar. E olha o que é a maciez desse pão, pessoal. Olha isso. É muito gostoso. É muito gostoso. Um pão muito econômico. Olha. Muito econômico. Muito econômico. Muito, muito em conta. Que não vai gordura. Não vai ovos. E fica esta maravilha. Qualquer um pode fazer em casa. A única dificuldade é sovar ele bem. Mantenha ele bem armazenado. Num saco plástico bem fechado. Depois que esfria. Agora, nesses dias quentes, melhor guardar na geladeira. Ou então, manter congelado. Eu congelo. Que assim eu tenho pão fresco todos os dias. Muito obrigada a você que assistiu o nosso vídeo. Muito obrigada a você que se inscreveu no nosso canal. E você que queira fazer esse pão. Fique à vontade para compartilhar a nossa receita. Até a próxima. Ficam com Deus. E um beijo no coração de vocês.